Vamos observar aqui os números das lojas Renner referentes a 30 de nove de 2024, 3T24, começando aqui base anual, 3T23. Para o 3T24, a receita ganhou 9,5%, de 3B097.000 para 3B390.000. O lucro bruto subiu 10,6%, o lucro operacional avançou 197%, e o lucro do período subiu 47,6%, de 172.902 para 255.266. Margem bruta ganhou 0,59 pp, 59,66% para 60,25%. Margem operacional subiu 5,09 pp, e a margem líquida 1,95 pp, de 5,58% para 7,53%. Tudo ok por aqui. 2T24 para o 3T24, a receita recuou 3,7%, de 3B520.000 para 3B390.000. O lucro bruto recuou 5,3%, lucro operacional menos 23%, e o lucro do período menos 19%, de 314.984 para 255.266. Margem bruta recuou 1,04 pp, margem operacional menos 2,03 pp, e a margem líquida menos 1,42 pp, de 8,95% para 7,53%. Então aqui não foi muito legal não, hein? Muita variação negativa aí, que era de receita especialmente. E os juros aí, né, subindo de novo. Então atenção aí, hein? Vamos ver detalhes aqui. TRE resumida, 3T23 para o 3T24, a receita subiu 9,5% e os custos aumentaram 7,9%, como isso fechou um resultado bruto 10,6% maior, de 1,847.000 para 2,042.000. E as despesas e receitas operacionais, saldo negativo despesas, aumentaram um pouquinho, 0,8% a mais, então fechou um lucro operacional 197,2% maior, de 91.827 para 272.953. Com o resultado financeiro líquido negativo, 3T23, com o resultado financeiro líquido negativo, 3T23, despesas financeiras menos 15.452 para receitas financeiras aqui, 3T24, 6.647. Fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 266% maior aqui, de 76.375 para 279.600. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 3T23, lucro 172.902 para 255.266, tudo certo por aqui. Vamos ver alguns indicadores. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 1,28. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 16,85, com pele aqui, últimos 12 meses, 13,13. Pele aí, ok, mas eu aí prefiro um pele abaixo de 10, entre 5 e 10, o pele atual do Ibovespa está em torno de 8, hein? Então, pele um pouquinho mais elevado aí, momentos econômicos mais difíceis ou resultados que não agradam muito o mercado aí, pode trazer uma correção mais acentuada, né? Então, não está elevado, né? Mas, para economia do jeito que está, né? Então, fica na cautela aí, na minha opinião. PSR, 1,15, PSR perto de 1, ok. PVP, 1,56, a ação não está com desconto, estamos pagando R$ 16,85. Promoção que vale R$ 10,79, de acordo com o valor patrimonial por ação, estamos pagando 56% a mais. Múltiplo aqui, 1,56 PVP. E o retorno sobre o patrimônio líquido, 11,9%, um retorno ok aí, mais interessante aí nos 15%, acima de 15%, mas está ok. Valor de mercado, R$ 16,230.000 com dividendos, 3,6% nos últimos 12 meses. Alavancagem, posição de caixa aqui confortável, dívida líquida negativa, então está com uma grana no caixa aí, tudo certo, com resultado operacional positivo nos últimos 12 meses. E aí também, pelo patrimônio líquido, tudo certo aí, já que está com uma grana boa aí no caixa, tudo positivo aqui em patrimônio líquido e resultado operacional nos últimos 12 meses. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, está caindo aí com os resultados, ela estava lá em R$ 17,21, dia 2 de janeiro, e vem acumulando uma leve baixa aí agora, de 2%, aqui nos R$ 16,86. Últimos 12 meses, ela vem ganhando, está ganhando aí 25,35%, 25%, saído de R$ 13,45, aí para os R$ 16,86. Vamos ver mais alguns números aqui, do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 37,9% de 3B097, para 4B271, e o lucro subiu 204% de R$ 172,902, para R$ 526,891, margem aí 5,6 para 12,3%. Aqui no T24, a receita recuou 31,9%, natural aí 4T costuma realmente ser mais forte, passou para R$ 2,908,000 e o lucro reduziu 73,6% para R$ 139,250, margem 4,8%. No 2T24, a receita subiu 21% para R$ 3,520,000 e o lucro subiu para R$ 314,984, margem aí recuperou 8,9%, aqui já observamos 2T24. Para o 3T24, variações negativas aí que obviamente não agradam muito o mercado, né? Vamos observar o acumulado aqui, nos últimos 9 meses, 2023 e 2024, de janeiro até 30 de setembro, a receita vem acumulando alta de 4,7%, de R$ 9,376,000 para R$ 9,819,000 e o lucro alta de 57,9% de R$ 449,368 para R$ 709,500, margem aqui 4,8% para 7,2% do certo aí no acumulado. Vamos ver aqui mais acumulado então, últimos 12 meses aí, últimos 4 trimestres contra o ano completo 2023, a receita vem acumulando alta aí também de 3,2% de R$ 13,647,000 para R$ 14,090,000 e o lucro de 26,6% aí alta acumulada, de R$ 976,259 para R$ 1,236,000, a margem aqui 7,2% para 8,8%. Então estamos vendo o ano acumulado, que está tudo certo, né? A ação está caindo aí, com o mercado reagindo em relação aos resultados, talvez tenha se espantado um pouco aí com a questão aqui das variações na base trimestral, e o cenário que não está muito legal aí também, né? Os gastos do governo, os juros subindo novamente, então está um certo temor aí no ar, né? Então está contribuindo aí também, variação interessante aqui, base anual, porém na base trimestral aí nem tanto, né? Então estes fatores todos aí, junto às expectativas, né? Do mercado, dos investidores, pode realmente trazer uma correção acentuada. Então, olhe aí no mercado, né? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.